Em nome de Mazuca Produções e Eventos Vou de novo solitário, outra vez nesse avião Depois de alegrar a tanta gente Tô com Deus e tô contente, eu e a minha solidão A vida que pra mim já é rotina Até o ronco da turbina lhe vive o meu cansaço Mas trago confusões em minha mente Lembrança de tanta gente, outra vez me embaraço Eu olho lá embaixo e vejo luzes Em cidade adormecida, tão distante a brilhar Na mente vem de novo minha infância E ficou lá na distância gostoso recordar Mas trago no coração uma saudade Dos amigos que descei, dos que partiram para o além Eu tento controlar mas não tem jeito Porque tenho o direito de poder chorar também E desce e sobe, desce e desce Vai vendo a vida Às vezes a gente se perde sem essa saída Preciso encontrar um jeito de enganar De enganar meu próprio coração Volta sorrindo e abraçado Eu e a solidão Eu e a solidão Eu e a solidão Ao vivo Ao vivo Chegam mais sucessos pra vocês Ademir Souza, a pressão do seridó Marcando presença aí com a gente Nosso amigo Lala e meu amigo Valtran Ao vivo Eu e a solidão Eu e a solidão Você me leva aos extremos Eu não me condeno por me amar assim De um jeito esquisito Que me leva ao infinito De tanto prazer Você é meu amor menino O amor tranquilo O impossível de conter Esse amor que não tem hora Que enlouquece Que me devora E domina meu ser Quando toca no meu corpo Fela em minha alma E me tire a calma E faz louco por você Meu bem querido Meu bem querido É mesmo assim E esse amor é tão bonito Não me acredito Não me acredito O que é pra valer Hoje não consigo Tem esse amor Viver Ao vivo Você me leva aos extremos Eu não me condeno Eu não me condeno por me amar assim E domina meu ser Quando toca no meu corpo Fela em minha alma E me tire a calma E faz louco por você Meu bem querido É mesmo assim É mesmo assim E esse amor É tão bonito Não me acredito Que é pra valer Hoje não consigo Sem esse amor viver Que é pra valer 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 E o doutor disse A meu povo Eu estou desenganado E o doutor disse A meu povo Eu estou desenganado Já fiz 60 anos Brincando de mundo afora Quem já fui eu no passado Quem eu estou sendo agora Dessas saudades que sim Me matas antes da hora Dessas saudades que sim Me matas antes da hora Já saí pra todas as festas Hoje não posso sair Bebi muitas pingas boas E hoje noites sei do rio E hoje só fiz o remédio Sem poder mais engolir E hoje só fiz o remédio Sem poder mais engolir Adeus, porteiro e cancela Estive a minha bebida Adeus, curragem, adeus, campo Cerca do país de corrida Ah, se Deus ainda me desce Mais alguns anos de vida Ah, se Deus ainda me desce Mais alguns anos de vida Tem tudo na minha vida Eu tenho recordações Adeus, queridos vaqueiros Colega dos meus sertões Fiquei brincando por mim Nas festas de apartações Fiquei brincando por mim Nas festas de apartações Adeus, queridos vaqueiros Adeus, é banho de gato Quem engordei com capim Concebei com tanto gosto, e hoje estou quase no fim Quem será que de hoje em diantes vai dizer lá por mim? Quem será que de hoje em diantes vai dizer lá por mim? Sou um santo de saudade, ou dou adeus ao meu cavalo Já que Deus quer me matar, também deve matar ele Pra ninguém ver outro homem, pega a voa e monta Adonilo Pra ninguém ver outro homem, pega a voa e monta Adonilo Adeus meu querido filho, que foi meu melhor amigo Adeus minha velha esposa, e rainha do meu abrigo Se fosse pelo meu gosto, vocês morreriam comigo Se fosse pelo meu gosto, vocês morreriam comigo Meu patrão, estou chegando, num momento derradeiro Bate a velha em minha mão, e me perdoe se eu fui grosseiro Receba como lembrança, o outro adeus de um bagueiro Receba como lembrança, o outro adeus de um bagueiro O outro adeus de um bagueiro Eu tinha medo de encontrá-la, esferrei-se dente Pra quejar de novo, ou madigamente Pelo recomeço do que teve fim Ao ver, mãe, eu tive a certeza que a dúvida acabou Sorei, mas tô rindo, doeu, mas passou Você está viva, mas morreu pra mim O tempo quis me abrir os olhos, me fez despertar Ninguém é cega a vida toda, podendo enxergar O nosso romance acabou-se com vacina e mágica Como personagem dessa história trágica Como os namorados, hoje somos eles Foi muito melhor ficar sem do que ficar com Tentar foi um erro, acabar foi bom Quem gosta por dois, padece por três Eu tenho que me dar duas juras que você quebrou E a vida não para por causa que a gente parou Eu era refém do seu corpo, gostei do meu beijo Se sobrou ciúmes, se faltou desejo Agora é passado, recorda pra quê? Estamos novamente livre, sem novo endereço Toda liberdade tem que ter um preço Eu ganhei a minha, perdendo você Você não é mais minha lipa, nem eu sou seu Deus E a gente partiu, dividindo Um nós, um dois eu Alvi E nosso contato pra shows é só ligar 998-22-2086 É só ligar Eu sou muito feliz, você vai querer E criei um sertão pegando gado Com o simples olhar de uma pequena Eu fiquei para sempre apaixonado Eu pensava que fosse brincadeira De uma noite tão linda de fogueira Sem querer segurei na sua mão Se eu contar O que a gente acredita Essa jovem tão negra e tão bonita É a filha mais nova do patrão Quando são cinco horas da manhã Pensa em Deus Pensa em Deus e pra luta me levando Corra a vista no vádio da fazenda Vejo o galo bailado em todo campo Eu vou ser da fazenda um bom vaqueiro Vou de ponta de pé para o terreiro Atendendo os impulsos da paixão Sem temer Na carranca do pai dela Na calçada eu me escoro na janela E dou um beijo na pilha do patrão No final de semana tem forró Eu termino mais cedo o meu trabalho Dou comida ao cavalo e prendo gado Guardo a cela Guardo a cela Os de bom e o chocário No horário Marcado pra nós dois Ela chega a brilheira de rosto E o encontro da gente é no salão Invejosos Os de João sem descanso Fomentando na festa que eu só danço Com uma filha mais nova do patrão O seu pai é sobre o nosso namoro Quem é pobre com rico nunca pode Ainda bem que na minha própria chão Não conheço um vaqueiro pra ser mole E vendei E falar com o pai dela E pedi pra me caixar com ela Mas o velho zangado disse não E voltou a fazenda para fora Dessa vez eu vou ter que ir embora Mas só vou com uma filha no patrão 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 A primeira vez que eu estive aqui Foi só pra me distrair Eu venho em busca do amor Olha, foi então que eu te conheci Naquela noite fria Em seus braços, meus problemas, esqueci Olha, a segunda vez que eu estive aqui Já não foi pra me distrair Eu senti saudades de você Olha, eu precisei do teu carinho Pois eu me sentia tão sozinho Já não podia mais se esquecer Eu vou tirar você deste lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não me interessa o que os outros vão pensar Eu vou tirar você deste lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não me interessa o que os outros vão pensar Ao vivo Eu sei Que você tem medo de não dar certo Deixa que o passado vai estar sempre perto Que um dia eu possa me arrepender Eu quero Que você não deixe nada triste Pois quando o amor existe Não existe tempo Pra sofrer Eu vou tirar você deste lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não me interessa o que os outros vão pensar Eu vou levar você pra ficar comigo Essa vai pra todas as damas de vermelho O alô todo essencial Da minha amiga Anne Gaspão mole pelo espelho A dama de vermelho A dama de vermelho Que vai se levantar Dote e filha da orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Esta nova já me pertenceu E o culpado fui eu Na separação O dia eu salvo de ciúmes Ciúmes até do perfume Ela deixa no salão Ela deixa no salão E o dia eu salvo de ciúmes Ciúmes até do perfume Ela deixa no salão E a salva, amigo Apague a luz da minha peça Eu não quero que ela note Em vida da tristeza Traga mais um livro Meu amigo Lala Hoje eu vou tomar duas Tomo três Quero dormir para não ver Outro homem te abraçar Gastão mole pelo espelho A dama de vermelho Quem vai se levantar Dote e filha da orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Esta nova já me pertenceu Na separação O dia eu salvo de ciúmes E o dia eu salvo de ciúmes E o dia eu salvo de ciúmes E o dia eu salvo de ciúmes Quero dormir para não vê-la Outro homem te abraçar Ou as taças brindando A mamãe desfeito Ou as violas joventando A saudade desse grande amor Os meus olhos moceando E os olhos moreno E fez tão pequeno Diante deste sonhador Um novo Um lele É que agora há pouco Eu me lembrei Do simples bilhão Que eu me peguei E fomos amantes E somente nós Fomos cobreces Dos nossos lençóis Fomos tão fiéis Também fiéis Simplesmente tímido Simplesmente tímido A situação É que o coração Foi surpreendeu Eu, você é quem Ou quem ficou Foi eu Eu, você é quem Não doenta mais Não doenta mais Hoje as flores confondem Os meus olhos Hoje esteem Hoje esteem Meu amor Não me ama mais É que agora vou Eu me lembrei Do simples bilhão Eu me lembrei E peguei E fomos amantes E somente nós Fomos cobreces Dos nossos lençóis Fomos tão fiéis Também fiéis Simplesmente tímido A situação É que o coração Nos compreendeu Você quem Ou quem me corroeu Vocês estão curtindo Ademir Souza A pressão do seridó Essa eu gosto É um bom dia O meu velho Já nós foi carregando Uma tristeza infinita Que tanto Seguiria andando Eu fiz tudo Desde longe Porque somos Diferente Ele cresceu Com os tempos Do respeito Do mais grande Velho meu querido Velho Agora Caminha lento Como perdoa do vento Eu sou Deus Aqui meu vento Teu silêncio É meu tempo Seus olhos são Tão sereno Tão sereno Sou uma figura Cansada Pela idade Foi vencido Mas com a minha Subestrada Eu vivo Eu vivo os dias De hoje Em que dia o passado Lembra Só a dor E o sofrimento Tem subestória Tem seu tempo Vem no meu querido Vem no meu querido Velho Agora Caminha lento Como perdoa do vento Eu sou Deus Sangue meu vento Teu silêncio É o meu tempo Eu sou Deus Sangue meu vento Teu silêncio É meu tempo Eu sou Deus Sangue meu vento Teu silêncio É meu tempo Eu sou Deus Sangue meu vento Teu silêncio É meu tempo Valeu galera Obrigado pela presença De cada um de vocês Valeu Mazuki Produções e eventos Gravando A Demi Souza A Pressão do Seridão E quem quiser nos contratar É só ligar 9 9 8 22 20 86 É só ligar Pra Demi Souza A Pressão do Seridão Obrigado a nosso Deus maravilhoso Mário Júnior Na Pressão Na Pressão Chama Degão Vai Pressão Alguém quer saber do meu nome Pra ver no meu passado Não me pergunte nada Vem que do meu lado Não quer saber do meu lado Não quer saber do meu nome A ver no meu passado Não me pergunte nada Não me pergunte nada Não me pergunte nada E não existe mais ninguém no mundo Vamos viver a vida inteira Vamos viver a vida inteira nessa noite E tentar aproveitar cada segundo E não me diga nada do que penso E se depois seja feliz primeiro Enquanto nada Não me pergunte nada É muito mais bonito Do que verdade Porque sou um desconhecido Quem sabe a Deus E o amor perdido Eu quero ser O que você quiser Quer Pra saber do meu nome Saber do meu passado Eu sou igual a tantos, eu já amei, eu fui amado Pra que saber o meu nome, saber do meu passado Não me pergunte nada, é que do meu lado Ideia não vamos fazer de conta, que amor existe e tudo é fantasia E que a tristeza está cansada de sofrer, e por mais de hoje se transforma em alegria E pode ser que depois desta noite, vem outra noite mais feliz quem sabe E pode ser que a vida faça uma surpresa, e que esse amor talvez nunca se acabe Eu serei mais um desconhecido, serei o seu sonho de amor preferido O que vai ser, o tempo vai dizer Pra que saber o meu nome, saber do meu passado Não me pergunte nada Fiquei do meu lado Pra que saber o meu nome, saber do meu passado Eu sou igual a tantos, eu já amei, eu fui amado Pra que saber o meu nome, saber do meu passado Não me pergunte nada Eu sou igual a tantos, eu já amei, eu fui amado Eu sou igual a tantos, eu já amei, eu fui amado Eu sou igual a tantos, eu já amei, eu fui amado O segundo andar do meu apartamento Na sala tão fria O vento batia na minha janela Meu rosto moidava Lágrimas caíam Sobre o da verde Na sala tão fria Aqui não tem vida Pois a minha vida já não existia Em um desespero saí Como um louco correndo da rua Amassei minha rua e abracei você Explorando azul Me desculpe amigo Eu não te conheço Não me deixe agora Me leva pra algum lugar Preciso falar Pra desabafar Perguntar a você Já sofreu de amor Já se apaixonou Por alguém um dia Você vai me entender Falta ver o que Quando a minha loucura Nasce em semi-nuba No meio da rua Amigo dói Dessa dor não passa Minha mãe rasga Meu peito esplode De tanto chorar De amor espringuei De amor esplúvida Hoje estou sentindo Um abismo A voz Dos meus pés De amor esplendor De amor esplendor E agora é a minha loucura Mas tem-o De amor esplendor E agora é a minha loucura E agora é uma loucura E agora é o que E agora é a minha loucura E agora é a minha loucura Essa dor não passa, minha alma rasga Meu peito vislote de tanto chorar De amores brinquei, de amores duvidei Hoje estou sentindo um abismo ao vosso poder Música Foi num telefonema nono, com uma voz bem disfarçada Dizendo que eu estrava, sendo traído Eu não quis acreditar, pensei que fosse só um trote Mas no fundo do meu peito, já desconfiava dessa minha sorte Foi no calor de um momento, da loucura do meu pensamento Eu fui atrás, em busca da verdade e segredo Senti o amor estremecer Da hora em que te vi entrando Num carro embotendo, convido pro meu Quando você chegou em casa Eu se tratei naturalmente E quando fiz amor contigo A noite inteira, lentamente Foi atrás da uma despedida Foi na verdade diferente Foi a última noite de amor Foi na verdade de um momento, da loucura do meu pensamento Eu fui atrás, eu fui atrás Eu não quis acreditar, pensei que fosse só um trote Mas no fundo do meu peito, já desconfiava dessa minha sorte Quando você chegou em casa Quando você chegou em casa Eu se tratei naturalmente E quando fiz amor contigo A noite inteira, lentamente Foi a atração da despedida Foi na verdade diferente Foi a última noite de amor A gente Foi a última noite de amor A gente Chega mais sucessos O cantor mais apaixonado do Brasil A Demi Souza A pressão do seridó Aqui diretamente do Babacabana Sampodão Gravando meu CD Volume 11 Ao vivo Bazuca Gravações e eventos Gravando a Demi Souza A pressão do seridó E quem quiser nos contratar É só ligar 998-22-2086 Música 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 Foi tiro do incentivo de mim Música E eu não posso mais usá-lo Música Está escuro Música E mais pra ver Música 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 Com eles, nunca mais, vou batirar A grande nuvem escura já me envolveu E na volta do céu Bate, bate, bate na porta 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 do céu Em primeira mão, Ademir Souza A pressão do Seridão Oh-oh-oh-oh-oh-oh Vem, guarda-se, revolve-se pra mim Com eles, nunca mais, vou batirar A grande nuvem escura já me envolveu Me sinto até batendo na porta do céu Bate, bate, bate 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 na porta do céu Bate, bate na porta do céu Bate, bate na porta do céu Bate, 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 bate na porta do céu Bate, bate, bate na porta do céu Bate, bate, bate na porta do céu Bate, bate na porta do céu Você é assim, que é o lugar que eu não Quando eu tô louca me veja na boca e ela me sobe Me sonja de garra e me põe na boca ao meu Boca de amor, me chama de céu, oh, 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 oh E de onde? E quando sai de mim, anda no coração Você é fogo e eu sou paixão Você é luz, você é luz, é raiz, pelo aí no bar Vai na de só, oh, 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 oh Eu sei assim, que é o lugar �ão Quando tá louca me veja na boca e ela no chão Quando tá louca me veja na boca e ela no chão Me suja de gane, me põe na boca ao meu Boca de amor, me chama de céu Vou, 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 vou E quando sai de mim, leva meu coração Você é fogo e eu sou paixão Você é fogo e eu sou paixão Você é fogo e eu sou paixão Transcrição e Legendas Pedro Negri Jamais perdi a esperança de poder voltar e ver ao lado seu Jamais vou encontrar alguém que me dê amor como você me deu Ei, de toda a sua vida sempre a sua amiga me encontra pra mim E você morre de saudade, não suporta mais viver tão longe assim Meu amor, veja bem se você errou, eu errei também Qual é bom pra mim lembrar você melhor você cair sozinha e eu aqui tão só Meu amor, veja bem se você for, eu errei também Qual é bom pra mim lembrar você melhor você aí sozinha e eu aqui tão só Em primeira mão, Ademir Souza Recebi a chuva, gata e de alegria que eu até chorei Venha meu amor depressa, esqueça o que vazou, sempre te amei Vou vivendo aqui sofrendo, esperando o dia que você chegar Que emoção vou sentir, bendita seja a hora de você voltar Meu amor, veja bem se você errou, eu errei também Qual é bom pra mim lembrar você melhor você aí sozinha e eu aqui tão só Meu amor, veja bem se você errou, eu errei também Qual é bom pra mim lembrar você melhor você aí sozinha e eu aqui tão só Ao vivo até Música Música Percebi a chuva, gata e de alegria que eu até chorei Música Isso que passou, eu sempre te amei Meu amor, veja bem se você errou, eu errei também Qual é bom pra mim lembrar você melhor você aí sozinha e eu aqui tão só Música Meu amor, veja bem se você errou, eu errei também Não é bom pra mim lembrar você melhor você aí sozinha e eu aqui tão só Ao vivo diz assim Música 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 Música